Bom, meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos pintar as coisas para o aniversário do Pietro, para os preparativos, vamos pintar banquinho, vamos pintar aquele banco que era branco, que coloca do lado da mesa ou na frente da mesa, não sei, mas espero que vocês gostem, já vão curtindo, comentando, compartilhando, não se esqueça, todos os preparativos a gente deixam vocês a par de tudo, então espero que vocês estejam gostando, tá? Então já vai curtindo aí, tá? Vou mostrar tudinho para vocês e hoje também a gente vai fazer o bolo, o bolo do Mickey, o topo, vamos ensinar tudinho para vocês, vamos pintar, vamos colocar glitter, então acompanhe até o final do vídeo que vocês vão gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, eu tenho aqui um feltro preto e um feltro vermelho, vou fazer essa cabecinha aqui, depois eu mostro para vocês como vai ficar. Meninas, ó, vou fazer o bolinho do Pietro, tem uma base aqui, eu vou cortar, vou colocar aqui, ó, para vocês, tem um estilete, tem um estilete, vou acender a luz aqui, está muito escuro, né? Meninas, olha, tem essa base aqui, ó, eu vou cortar no EVA, já tenho um estiletinho aqui, está meio difícil hoje para gravar, eu não tenho ajudante, né? Aí, eu vou cortar, depois eu vou mostrar para vocês, para fazer a base do bolo do Pietro, tá? Meninas, olha, já cortei a base, ó, peguei uma bandeja e cortei redondinho, tirei a base, agora eu vou, já já vou colar, vou fazer nos moldes, depois eu vou colar tudo de uma vez. Meninas, agora eu vou fazer esse daqui, vou cortar, né? Eu já medi aqui, deu aproximadamente 10 centímetros, tá vendo? Eu vou cortar 10 centímetros mesmo, de EVA vermelho. Opa, aí eu já mostro para vocês, vou cortar uma tira, né? Vou cortar 10 centímetros, cortar uma tira, aí quando eu cortar, eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo em etapas, tá bom, meninas? Tira, ó, para poder colocar ele aqui, tá vendo? Agora, meninas, vou separar eles, cada pedacinho eu estou cortando já, vou separar para poder fazer assim, vou medir e vou, tá certinho. Aí, eu vou cortar e vou mostrar para vocês. Eu cortei, vou separar aqui, vou separar aqui, para depois colar também. Eu tenho esse molde aqui, ó, do Mickey, vou cortar em vermelho, para poder fazer o que eu quero. Peguei um pedacinho aqui, ó, eu vou marcar ele. Então, meninas, olha, eu já fiz ele aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar outro amarelo. Meninas, eu vou fazer um acabamentozinho aqui com essa cola, ó, essa cola aqui, ó, é cola instantânea, muito rápida essa cola. Porque eu não gostei desse acabamento, eu vou dar um acabamentozinho. Olha como ficou o bordinho, tá vendo, ó? Agora, eu já fiz um dois aqui, né? Fiz um dois, tá vendo? Agora, eu vou passar uma colinha. Coloquei mais mesmo. E aí E aí Eu vou fazer uma tirinha, uma tirinha, depois eu vou mostrar pra vocês como tá ficando já, eu não tô colando ainda. Eu vou fazer uma tirinha, deixa eu ver aqui, uns dois centímetros que eu quero dobrar, deixa eu ver aqui, eu quero dobrar ela, acho que eu vou colocar uns dois centímetros aqui pra poder dobrar, ou três, peraí, deixa eu ver, três é muito grande. Então, eu vou cortar uma tirinha de dois centímetros. Tchau, tchau. 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 duas orelhinhas, né? Ó, vai ficar exatamente assim. E aqui tá a base do bolo, mais ou menos como iria ficar. Aqui só tá mais ou menos, tá, gente? Que a gente ainda vai colar, sabendo que ainda tá com esses negócios. Como que chama, Ricardo? Hã? Percevejo. Percevejo? Então, essa é a base que minha mãe fez. Agora a gente vai fazer a base que eu vi no canal. Eu adorei, que tá muito difícil fazer essa base, gente. Então, a gente gostou muito e a gente vai fazer dessa maneira. E a gente vai usar, olha, essa tinta aqui, que ela serve pra trabalhos atresanais. Opa, deixa eu focar. Foi muito difícil de achar, viu, gente, essa tinta. É pra azopor, gesso, cortinação, cortícia e palha e MDF também serve. Muitas coisas, sabe? E é interessante essa tinta aqui. Eu gostei. A gente também comprou um glitter, já vou mostrar pra vocês. Olha. Não precisa nem de muito. Não precisa de muito, não. Tá ansiosa pra pintar. Vamos ver como vai ficar. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Olha. O bolo que a gente escolheu é bem simplesinho, porque não vai ser tão assim, mas eu gostei muito desse bolo. Não sei porquê, mas eu achei muito da hora. Eu nem sabia que ia ser, assim, um pouco difícil de saber fazer esse daqui, esse topo do bolo. Agora a gente vai começar a pintar e depois a gente vai finalizar com glitter. E vai ficar mais ou menos assim, só que ainda não tá colado. E vai ficar mais rápido. E vai ficar mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí meninas, vocês já estão gostando? O bolo já tá criando forma, já tá ficando lindo, maravilhoso, estou apaixonada, não tenho nem palavras. Tchau, tchau. E assim ficou o bolo, meninas, no vídeo do aniversário do Pietro, no grande dia que já está no canal, saiu bem primeiro antes desse, já está no canal. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa festinha, do bolo, como ficou, das coisinhas. Espero você aqui embaixo, hein? Beijinhos e tchau, tchau. Até os próximos preparativos de 3 anos de Pietro.